Fala galera da Blue Game, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rossi para quem não me conhece e hoje estamos aí galera de jogo novo finalmente começamos uma nova temporada no canal e este é o 35mm, este é um jogo relativamente novo ele lançou meados desse ano de 2016 e não foi muito relevado pelos canais e eu achei a história bem atrativa então basicamente como que funciona isso aqui, isso aqui é um mundo pós-apocalíptico galera, que são dois viajantes jogando junto, não tenho certeza se eles são irmãos ou não é um jogo single player, então vou estar jogando sozinho, como um dos personagens principais e ele é um jogo bem atmosférico, pós-apocalíptico, ele acontece depois de uma pandemia parece que houve uma pandemia aí no mundo e acabou levando a este mundo deserto, que é um wasteland assim então sem mais delongas, vamos começar, não quero que este vídeo fique muito longo para ficar bem interativo para vocês e vocês me digam o que vocês estão achando desse jogo se é para continuar, se vocês acharam meio fraquinho, mas eu acho que vai ser legal, ele é bem atmosférico, é um jogo indie, onde tem câmera, aqueles negócios, não sei se tem susto vamos ver, vamos explorar o jogo, então vamos começar aqui pelas anotações o jogo é inglês, tá galera, então infelizmente não existe tradução para ele ainda, só que vocês tem o Roção, né, o Roção vai traduzir aqui para vocês então vamos lá, your history is automatically stored in checkpoints, então minha história é automaticamente salva em checkpoints collect food, water and first aid kits to maintain health, as well as batteries for the flashlights então galera, a gente vai ter que procurar comida, água, magic kit, então parece que a gente vai se ferir nesse jogo, tá e baterias para lanterna, então não sei se tem arma, não sei como é que funciona, só sei que vai ser um pouquinho tenebroso, ele é bem atmosférico, tá nunca julguei o jogo, esse é o primeiro contato que eu estou tendo com o jogo, então vai ser bem legal de começar essa série aqui com vocês é, usar o E para interagir com objetos, tá é, solutions all together may affect the finish of the game, então o jogo tem vários finais, parece, então ao longo do tempo que você for fazendo ao longo do jogo vai mudar o final dele, tá the interaction with some objects increases your fortitude então alguns objetos vão incrementar aí minha força, tá as fotografias tiradas da câmera são mostradas abaixo, então toda vez que eu tirar uma fotografia eu posso vir aqui nas minhas anotações e ver elas tá, galera, se tiver muito alto, se tiver muito baixo, este é um vídeo que é o primeiro, então não tenho muita noção eu acho que tá legal aqui os settings que eu fiz, então vamos lá, vamos começar um novo jogo vamos lá, 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 vamos lá Não há nada em casa, se você quiser. O jogo tem os gráficos bem legais, eu já posso interagir aqui, mexe bastante, o personagem é bem truncado, ele é bem lento de mexer com ele, o E interage com objetos, o Ctrl agacha, beleza, tranquilo. Nós somos esses dois viajantes aqui, para início de conversa é um jogo indie russo, então geralmente os jogos russos são legais, vamos ver como esse aqui vai ser, se vai ter história e tudo mais, vamos checar essa casa aqui para início de conversa, galera, não dá para pegar isso aqui, está mais ou menos escuro aqui dentro, será que tem lanterna? O E, F, F é a lanterna, tive que descobrir sozinho, o E abre as coisas, fecha as coisas, a foto ali da foice e a galera, será que tem arma? Já estou querendo essa foice aí, hein, Joe? Deixa eu ver, não dá para pegar esse tesourão aqui não, tesourão, dá não, latão, eu não sei se aquele ali é nosso irmão, olha, o E segura o objeto, galera, dá para tocar o objeto longe, dá não, mentira que não dá não, uma chave de fenda dá para pegar, não chave de fenda, nada a ver, martelão, martelão é arma, vem cá, isso aí é um martelo eu quero, não dá para pegar também, é, o jogo, a música parece ser bem atmosférica mesmo, galera, vamos ver o que pega aqui dentro, nada, velho, os caras deixam uma caixinha que não dá para, não tem nada dentro, sacanagem, olha a luzona aí, galera, não precisa de mais lanterna, lanterna gasta bateria, como vocês viram aí no início, né, olha o armarião aí do doido, pegar o comidão aqui, ó, vocês viram ali, meu personagem falou, aí ele falou que não tinha nada aqui aí, ó, tá vendo, cara, você não olhou direito, velho, coisa após apocalipse, galera, tem que olhar direito, dá aqui essa cadeira, vou tocar nele lá, chega aí, Joe, é meu irmão, será, como é que toca, esse aqui toca, não, F, E, só solta, não toca, não, vamos ver se tem alguma coisa aqui debaixo, aí depois a gente já finaliza essa casa aqui, galera, tem umas madeironas lá, não dá para pegar, ó, sai fora de mim, não tem mais nada aqui, né, opa, uma maçã, não é, não, é uma latona, galera, não tem mais nada aqui, galera, já olhei tudo aqui, ó, uma lampadona, velho, nem olhei para cima, ó, tem, ó, lá, ó, meu filho, tem coisa lá no teto, hein, já estou ligado, tem coisa lá no teto, aí, galera, provavelmente é para eu fazer isso aqui, ó, ó, que massa, velho, liga a lanternosa aí, velho, dá o banquinho, vamos colocar o banquinho em cima do bagulho, aí, agora vamos subir, eita porra, buga o bagulho, vamos ver se dá para, aí, ó, caralho, não sei se eu fico cansado, galera, só sei que, acho que era isso mesmo que era para fazer, pegar aquela comida que estava ali, ó, porque subir mais eu acho que não dá, ó, é, subir mais não dá, galera, vamos olhar lá fora, vamos desligar aqui para não gastar a luz do maluco que mora aqui, né, não sei se alguém mora aqui, é, por enquanto, jogo legal, galera, tem que explorar, opa, a cadeira me isolou longe aí, o gráfico dos personagens não é tão bom, se tiver preparado, podemos ir, peraí, galera, não vamos ainda não, vamos só dar mais uma olhada aqui, ó, o shift corre, aí, ó, cara, dá para pegar essa escada, não dá para subir, é, passar o quiabo na escada também, igual lá no Shadow of Chernobyl, ó, no Clear Sky, quer dizer, tá, o jogo tá legal, galera, vamos lá, vamos lá, vamos continuar aí, vambora, vambora, vambora Joe, vambora irmão, vambora meu brother, caralho, eu sou baixinho, vambora, vambora, vambora meu filho, vou levar essa cadeira aqui comigo, galera, vambora lá, você vem, será que eu tenho que ir, não sei, vem, aí ó, lá, vem, traz a cadeira aí também, chega aí, será que tem que andar devagarzão, assim, a Katsunora aí, já pode julgar, ó, começo ali, ó, não teve muita coisa, galera, foi só uma apresentação mesmo para ver como é que usa os controles aqui e tudo mais, nós estamos andando, será que dá para pegar pedra, essas paradas, vamos ver, não dá, como é que eu olho o inventário o I, F, a lanterna, L, G, H, R, T, TAB, é o TAB, ó, eu tenho duas faquinhas de passar pão, quatro garfas e colher, que deve ser comida, duas baterosas e uma máquina fotográfica, como é que faz para eu, opa, dei ESC, aqui ó, um eu pego a máquina fotográfica, ó, galera, ô, caceta, véi, que legal, véi, vamos tirar a árvore aí desse cenário bonito, ó, tirar a árvore, tirar a árvore, tirar a foto, caralho, bonito, bonito, essa foto ficou bonita, não tem como eu visualizar antes, não, dois, ah, galera, pó vim, agora pó vim os bichos, pó vim o que quiser, ó, a facosa aqui já tá, já tá no preparo, já tá na esquenta, passou um caminhão aqui, ó, vamos lá, opa, uma aguinha, o jogo é bonito, galera, é, a intenção dele é ser, é pra gente se sentir assim, no lugar e tal, vamos ver o que que pega aqui, ó, galera, um caminhão, vou pular no caminhão, ó, já tô vendo que tem um bagulho ali, não dá pra pegar aqui não, peraí, Joe, peraí, irmãozão, peraí, brother, tem que explorar, uai, mundo pós aploma, tá, ele pediu um momento ali, ó, galera, ah, a gente tá querendo chegar na estrada, galera, nós tão querendo chegar na estrada, ó, se liga, e aí, velhão, beleza? Vamos roubar ele aqui, galera, bom, parece que não dá pra interagir ele fora de momentos, não sei se, eu vou seguir ele, porque eu acho que essa que é a moral da história, mas não sei se dá pra ir pra outros lugares, porque é bem aberto, provavelmente deve ter parede invisível essas coisas, não sei se o jogo é linear e tal, mas parece que tudo que você faz altera a história. Eu vou tentar não cortar muito, galera, pra deixar o jogo mais realista possível, obviamente nós vamos mandar com a facosa aqui na mão, é, parece que não dá pra salvar, deixa eu ver aqui, ESC, não dá pra salvar, galera, é, parece que tem as checkpoints, tá, em checkpoints que deve salvar, então a gente perde o progresso aqui, não sei se tem bicho, né, um mundo pós-apocalíptico que parece que uma doença devastou o planeta, entendeu, e teve poucos sobreviventes que são imune a essa doença, vamos lá, chegamos, vambora, será que ele corre? Vamos correr, vamos correr, é pra aqui que tem Kid, ele não corre não, que lerdeza, vamos ver se dá pra coletar a árvore, galera, não dá nem barulho de animação ali na árvore, parece que é pra cá mesmo, no meio do florestal mesmo, galera, a cabeça balança, tá me deixando até tonto aqui, velho, que que é isso, velho, folhão, dá pra pegar as folhagens? Não, não tem interação nas folhagens, ó, achei espalha, aí, ó, não dá barulho nenhum quando você passa, ui, olha os bichos aí, velho, olha o barulho, olha o bicho vindo, velho, nossa, cala a boca, passarinho, cadê meu, aí, ó, o cara ainda tá lá, tá de boa, tá de boa, vamos ver o que que tem pra cá aqui, ó, galera, nossa, a cabeça balança muito, velho, tô ficando com dor de cabeça aqui, velho, vamos lá, tem um troncão ali, ó, vamos ver o que que pega pra cá, acho que é só um tronquinho mesmo, de boas, tem nada pra pegar aqui, vamos voltar lá pra estrada, porque eu acho que se eu me perdeu, eu nunca mais volto, galera, será que o boneco cansa? Não sei se ele cansa, não, ele corre esquisito, né, o cara tá, nossa, velho, olha eu andando de costas aqui, galera, nossa senhora, tem que me ligar nisso, velho, depois o bicho come, e não sabe porquê, passou caminhão até aqui, velho, eu vou dar um corridão até lá na frente, galera, pra gente não perder muito tempo, eu já tô cansado de andar lento, nossa, mas é simulador de caminhada, isso aqui é uma folha, calma, é uma folha, a estrada chegamos, Joe, vem, corre aí, pô, aí, ó, não, mas nosso boneco é feio, hein, galera, 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 o bom desse jogo é que não tem muita fala, vou, eu vou, claro que eu vou analisar o carro aqui, o passatão, ó o passatão aí, aí, ó, Guilherme, ó o passatão aí, ó, obviamente eu vou analisar o carro, ó, abre a porta, caceta, ó, água, já achei água, já zerei o jogo, ó, e ó, a pontona aí, velho, tem nada nessa bolsinha aí não, dá pra dirigir não, vamos lá do outro lado lá ver, galera, o bom desse jogo é que tem pouca fala, então eu vou precisar traduzir pouca coisa aí, então vocês vão ver a tradução simultânea que eu vou fazer na edição, tá, abre o portão aí, velho, ih, não abre mais porta nenhuma, porta-mala, eu tô ouvindo barulho, velho, tá escurecendo, hein, velho, calma, vamos manter a calma aqui, galera, pô, 503, isso aqui é na Rússia, tá, galera, dá pra pular aqui dentro desse carro aqui, não, fotão, aí, ó, dá pra pular dentro do carro, galera, Ih, caralho, tô bugando bagulho aqui, porta-luvas, não, quebrar vidro, quebrar retrovisor, não, dá nem pra avacalhar o bagulho aqui, galera, ixi, tô bugando, ih, entrei dentro do carro, velho, nossa senhora, velho, quase buguei o troço, então tá, aqui eu acho que era só uma aguinha mesmo, galera, e essa foto aí, ó, quer ver, ó, ixi, como é que faz pra eu sair dessa, ah, ué, vamos tirar uma foto dessa foto, tirei uma foto da foto, galera, ah, vamos tirar uma foto do Passatão, com as portas abertas, ó, bom, ficou bom a foto, vamos lá, já olhei aqui, velho, faca na mão e vambora, bora, bora, tô tentando conversar aqui com ele, galera, eu não sei pra qual lado que tem que ir, vambora, velho, provavelmente eu não acabei de fazer o que eu tinha que fazer, ou é pra seguir a direção do carro, né, galera, não dá pra quebrar os vidros aqui, é, acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, vambora, eu quero seguir por esse lado, decidi, é esse lado, é esse lado, o cara não vem, velho, agora ele tá andando lá, ó, ué, você queria ir pra estada pra voltar pra floresta? Eu não vou voltar pra floresta, não, eu tô avisando, eu não volto pra floresta, cadê? Ó, o cara tá indo pra floresta de novo, velho, floresta nunca é sinão de boa coisa, ainda mais esses passarinhos ainda cantando aí na minha volta, velho, E aí, velho, o que que nós vamos arrumar aqui? Eita! Não fui eu, tirou sozinho, ele decidiu tirar uma foto aqui, galera. Então, beleza, galera, é isso aí, muito obrigado por terem assistido. Fomos até o próximo checkpoint ali, o jogo parece ser bem legal, ele é bem atmosférico, ele envolve bastante aí o jogador, tá? Parece que não tem muitas falas, isso é bom porque eu vou ter pouca coisa pra traduzir, tá? Me falem, comentem aí abaixo o que vocês acharam, não esqueçam de deixar o seu like, o seu favorito, e, galera, sejam transparentes, fala aí o que que vocês estão achando da câmera, o que que vocês estão achando do volume, tá bom? Se o jogo é legal, eu acho que esse jogo vai ser bem legal, vou continuar gravando ele, não percam amanhã, começa o Stalker, tá? Um abraço a todos e nos vemos no próximo capítulo.